No Vale do Jequitinhonha, um homem de 53 anos é procurado pelos militares como suspeito de assassinar o genro na cidade de Minas Novas. A filha do suspeito era agredida com socos e chutes. Sobre esse caso, a gente vai conversar com ele aqui. Boa tarde para o Fonetone Pesso. Vai falar de crime contra a vida aí, né Fonetone? Derramamento de sangue. Boa tarde, Nicomédias. E agora a gente pode falar boa tarde, né? Mas Nicomédias hoje é um dia triste para essa família de Minas Novas. Isso porque houve uma briga entre marido e mulher, aquele tradicional problema entre casal. E aí o filho de 12 anos ligou para o avô e pediu socorro. O homem foi até o local e evitou, num primeiro momento, as agressões à filha. E aí permitiu, inclusive, que ela saísse do local para buscar um ambiente mais seguro. E ele ficou em conversa com o genro. Só que, infelizmente, Nicomédias, a situação se agravou. E aí o avô acabou, o homem acabou matando o seu próprio genro. Essa é uma situação, um desdobramento. Mas uma das fases daquelas brigas de casal, daqueles problemas de casal, que não começam, evidentemente, simplesmente com um atrito verbal. Existe um histórico que antecede todas essas situações. E, infelizmente, a mulher, quando percebeu, ela saiu, achou que estava resolvida a situação. E aí ela recebeu a notícia que o companheiro dela havia sido assassinado pelo próprio pai. Agora, esse homem está sendo procurado, o corpo da vítima foi levado para o IML. E a polícia está à procura desse senhor que tirou a vida do próprio genro em função dessa briga com a filha. Nicomédias, é cada história? É estranho, né, Fão Antônio? Tudo no ambiente da família, né, vai gerando guerra, né? É, vai gerando guerra, né? É. A filha sendo agredida, aí vai lá o homem tentar resolver, né? Quem é o agressor gênero? Qual a solução? Matar. É. A vida não vale nada, né? Essa que é a verdade. Obrigado, Fontane Pesso. E aí